Frases Felizes Número 1 Olhar Juntos Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Autor, Antoine de Saint-Exupery, escritor francês, autor de O Pequeno Príncipe. Ele escreveu ainda O Aviador Correio Sul Voo Noturno Terra dos Homens Piloto de Guerra Carta a um refém Cidadela Outras frases de Antoine de Saint-Exupery Não confundas o amor com o delírio da posse, que acarreta os piores sofrimentos. Porque, contrariamente à opinião comum, o amor não faz sofrer. O instinto de propriedade, o qual é o contrário do amor, esse é que faz sofrer. Eu sei assim reconhecer aquele que ama verdadeiramente, é que ele não pode ser prejudicado. O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca. Não lhe direi as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá mais se tem. Se você quer receber muitas e muitas outras mensagens, assine gratuitamente este canal. Compartilhe. Obrigado.